Minha vida é te amar, nem que eu viva na ilusão Sei que você ama outro, só me faz ingratidão Meu viver é um martírio nesta negra solidão Trago dentro do meu peito esta malva da paixão Que há tempo fez morada No meu pobre coração Cai a chuva no telhado de você me faz lembrar De um cristalho em meu leito sem querer pego a chorar Aflonhado o travesseiro que plantou vejo moreado A saudade me atormenta, só nem ter pra julgar Sem você não sou ninguém Meu destino é só penar Vivo louco de amor, não consigo te esquecer Esse seu lindo sorriso é o que me faz sofrer Nos seus lábios corrigosa ainda tenho prazer E fechar com ansiedade pra livrar meu padecer Se eu não gozar seus carinhos Sei capaz de morrer Você não gosta de mim, mas eu não guardo o conforto Tudo que você me faz, eu não sou merecedor Mas a vida é mesmo assim Sou um pobre sofredor Sei que um dia tu repente reconhece a minha dor Pode vir me procurar E eu te darei o meu amor